Olá, querido e querida, que alegria nós estarmos juntos nos encontrando no Evangelho da quinta-feira da oitava da Páscoa. Eu tenho a certeza, novamente, você vai ter uma experiência transbordante, emocionante da luz, da ressurreição, renovando, avivando, despertando a sua fé. Não deixe as trevas do pecado ou de qualquer outra realidade da sua vida tirar de você a certeza, Jesus está vivo. Feliz Páscoa, aleluia, porque esta é justamente a certeza que esta semana quer gravar em nosso coração. Então, peçamos o Espírito Santo, Pai, dai-me a luz do Espírito Santo, para que eu possa mergulhar neste Evangelho e trazer para a minha vida a bênção que tens preparado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Porque estavam muito alegres e surpresos. Então, Jesus disse, tentes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no meu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O evangelho que nós acabamos de ouvir é a continuação do encontro de Jesus com os discípulos. O primeiro versículo mostra os discípulos testemunhando como haviam reconhecido o Senhor ao partir do pão. Repare como este tesouro se encontra à nossa disposição a cada Eucaristia. Primeiro, Jesus fala conosco pela palavra, como falou com os discípulos de Amaus. E depois, ele se assenta conosco, ele oferece para nós o seu corpo e sangue. Mas, repare, na continuação do evangelho, nós vemos Jesus aparecendo de novo. E Jesus aparece dando uma saudação. A paz esteja convosco. Jesus também está, neste momento, dando a você este primeiro efeito da Páscoa. Quem sabe o seu coração, neste momento, está agitado, triste, preocupado, cheio de medo, com dúvidas. E Jesus chega até você e diz, a paz esteja contigo. A seguir, ele apresenta as suas chagas. Nós poderíamos perguntar, por que é que Jesus está fazendo isso? Santo Antônio de Pádua apresenta quatro razões. Em primeiro lugar, ele apresenta as chagas, pede que as pessoas toquem, para dar a prova de que ele ressuscitou. Portanto, Jesus não quer que a gente fique com dúvidas. Em segundo lugar, para encontrar nas suas chagas, a proteção que nós necessitamos para a nossa vida. Porque o seu sangue foi derramado, para nos curar, para nos libertar. Em terceiro lugar, para deixá-las gravadas como sinal em nosso coração. Sinal de vitória. E em quarto lugar, diz Santo Antônio, para que tenhamos compaixão dele. Não colocando mais os cravos do pecado no seu corpo. Como é maravilhoso a gente saber que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deseja que nós possamos ter esta experiência da salvação, do perdão, da cura, da libertação que nos foi dada ali na cruz. Mas repare, como cristãos e como católicos, nós não precisamos mais das provas de tocar nas chagas. Acreditamos em algo muito maior. Acreditamos que Ele aparece em nossos altares, na Eucaristia, e continua presente em nossos sacrários. Sim, Ele se torna presente no altar e se entrega a nós na Santa Comunhão. Ele permanece nos sacrários para que nós possamos procurá-Lo. E desabafar, abrir o nosso coração e encontrar justamente nele o consolo e a bênção. Pense um pouco. Você realmente acredita que Jesus está presente nos altares das nossas igrejas e permanece no sacrário? Como isso afeta a sua vida? Curve a sua cabeça. Se você puder, oremos. Senhor Jesus. Senhor Jesus, ilumina-me com o Espírito Santo para que eu creia na Tua aparição no altar através da Eucaristia e que eu creia na Tua presença que continua no sacrário, onde posso abrir o meu coração a Ti e também ser inundado pelas Tuas graças. Amém. Com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso nos dê a graça de reconhecer a aparição de Jesus nos nossos altares e também a Sua presença que continua nos sacrários para realizar milagres em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta mensagem fez bem para você, deixe um comentário e compartilhe para cinco pessoas. Deus te abençoe. Tenha um dia de vitória. Amém.